Bom, se você chegou nesse vídeo é porque você quer entender mais sobre o procedimento operacional padronizado, mais precisamente sobre o POP de higienização das instalações e equipamentos imóveis, não é mesmo? Então fica comigo nesse vídeo até o final para entender mais sobre esse assunto e claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você aqui no canal, tá? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o procedimento operacional padronizado. É uma documentação exigida pela fiscalização sanitária, aos serviços de alimentação e às indústrias de alimentos também, tá? Quando a gente fala em serviço de alimentação, a gente está falando de restaurante, lanchonete, padaria e outros estabelecimentos semelhantes a estes. E esse documento é exigido através da RDC 216, que é uma resolução federal da Anvisa, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação. O objetivo desse procedimento é, de fato, padronizar essa operação para minimização de falhas no processo. Ou seja, essa operação sempre vai ser feita da mesma maneira. E quando a gente reduz falhas, a gente reduz riscos de contaminação dos alimentos, consequentemente, vamos implantar um padrão de qualidade no estabelecimento que segue os POPs, tá? E falando do POP de higienização das instalações de equipamentos imóveis, nós precisamos descrever algumas informações obrigatórias e importantes neste documento. Nós precisamos descrever a natureza da superfície que será higienizada, qual o produto químico que vai ser utilizado, né? É o princípio ativo que vai ser utilizado para fazer essa higienização. Qual a concentração desse produto? Se ele é utilizado puro, se é feita alguma diluição, qual diluição é essa, como essa diluição é feita, tá? Então, tudo isso tem que estar descrito. Nós também vamos descrever o tempo de contato do produto com essa superfície. Se essa superfície tem que estar em uma temperatura diferente, por exemplo, em alguns equipamentos, a higienização acontece de forma mais fácil quando ele está morno, meio quente. Porque as incrustações saem com mais facilidade. Então, se isso for necessário, a gente precisa colocar essa informação no POP. E também quais são os utensílios de limpeza que nós iremos utilizar. Uma buchinha, um rodinho, uma escovinha, tudo isso para que quando o profissional, o manipulador, for utilizar o POP para fazer aquela operação, ele tenha tudo isso em mãos já para fazer aquela operação, tá? Se for necessário o uso de algum EPI, equipamento de proteção individual, para utilizar o produto de limpeza, também é importante citar. A frequência que essa higienização deve ser feita, a gente também precisa citar nos POPs. E também quem são os responsáveis por realizar essa operação, tá? Quando a gente fala em produto de limpeza, é importante lembrar que esse produto de limpeza precisa ser aprovado pela Vigilância Sanitária ou pelo Ministério da Saúde para ser utilizado em serviços de alimentação. Se for necessário fazer a desmontagem do equipamento para fazer a sua higienização e depois a montagem, a gente precisa também citar essa informação no POP. Então, além de descrever tudo isso, a gente tem que descrever o passo a passo como essa operação deve ser feita para que ela possa ser sempre feita da mesma maneira e sempre corretamente, tá? Então, esse é o POP de higienização das instalações e equipamentos imóveis. É um documento extremamente importante que com certeza vai implementar um padrão de qualidade e a minimização de falhas em serviços de alimentação. Espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo. E como eu já disse, não se esquece de se inscrever no canal. Você que está em busca de mais conhecimentos sobre a área de consultoria de alimentos, seu lugar é aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!